Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max, que dessa vez vai trazer um assunto muito bacana, que é a representação comercial, e um assunto que vai render muita conversa, muito bate-papo, e por isso, excepcionalmente, o nosso episódio vai ser diferente. Ele vai ser dividido em dois capítulos, e o primeiro começa hoje, e eu estou recebendo aqui o Marcos. Tudo bem, Marcos? Oi, Letícia, tudo bem? Tudo certo, Marcos. Olá, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, Marcos, temos dois convidados especialíssimos, né, para falar sobre o tema de hoje, e eu gostaria que você apresentasse eles. É verdade, a gente está com o Iargo e com a Camila, eles são do canal do Instagram Representante de Sucesso. Olá, Iargo, olá, Camila, tudo bem com vocês? Tudo certo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer mesmo, obrigado pelo convite. Imagina. A gente gostaria, pessoal, que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da carreira profissional de vocês, qual é o trabalho de vocês, o que vocês pensam da representação? Tá certo, vou começar comigo, então. Meu nome é Camila Osório, eu sou formada, assim, em administração, mas exerço a minha função dentro do nosso escritório de representação. Nós começamos na representação já há 15 anos atrás, estamos indo para 16 anos, e em um certo momento da nossa história e do nosso caminho, eu percebi que o meu marido, que estava sozinha na representação, precisava de ajuda. Então, eu me inseri no negócio da família e nós transformamos o nosso negócio de representação. Nós deixamos de ser simples trabalhadores, né, de ver a representação como um trabalho e transformamos a representação no nosso negócio, no negócio da nossa família. Então, eu venho atuando dentro da nossa representação como administradora, trabalho também na área de marketing do nosso negócio, e o Iargo fica mais com a parte do comercial. Exato, e meu nome é Iargo, né, realmente esse projeto que a gente começou há mais de 15 anos atrás, praticamente o tempo que nós somos casados, a gente entendeu que a gente precisa de um negócio nosso. E muitas vezes a gente vê as pessoas buscando investimento num outro negócio, e quando vê, a gente realmente sentiu que a representação comercial podia ser um negócio da nossa família. Hoje, nós temos um escritório de representação, onde a gente atua a nível nacional na venda de produtos e equipamentos para provedores de internet. Então, tudo que passa em internet na casa de vocês, desde o provedor até a casa, a gente vende através de uma parceira nossa, que são representadas. Exatamente, e há pouco menos de dois anos, um ano e um pouquinho, nós tivemos o desejo de trazer o nosso conhecimento, com a colheita de muito sucesso, com o nosso trabalho, com o nosso modo de ver a representação e exercer essa profissão, nós criamos um canal que se chama Representante de Sucesso. E nesse perfil do Instagram, a gente começou a trazer conteúdos relevantes para o profissional de representação. E nós temos um objetivo com esse canal, que é o quê? Que é mudar a cara da representação no Brasil. Mudar a cara tanto para quem é o profissional da representação, quanto para as empresas que precisam do nosso trabalho. Então, o nosso desejo realmente é fazer o profissional, o representante comercial, enxergar a sua profissão como um negócio, que ele é um empreendedor e que ele pode fazer do seu negócio algo muito valioso, muito grande, muito próspero, desde que ele se posicione da maneira correta no mercado e que trabalhe da maneira correta. A gente fala muito que representante comercial não é um vendedor externo. E dentro do canal, a gente não traz somente dicas de vendas, mas dicas de estruturação, uma visão diferente. A representação comercial pode ser um negócio, um negócio da família deles, onde a esposa, o marido pode trabalhar, os filhos, tudo para o crescimento da família financeiramente, porque representação comercial é muito rentável. Sim, bacana. Letícia, e assim, é muito importante a gente falar para os nossos ouvintes, para o pessoal que assiste o nosso canal, que essa também é uma diferença que a Inset Max traz para o nosso público. Então, a gente entende que não adianta vender só um produto, a gente precisa também qualificar as pessoas para fazer essa venda melhor, entender sobre todos os aspectos e acho que nada mais pertinente também do que falar sobre as formas de fazer a venda. E a representação comercial é uma possibilidade muito legal que muitas empresas não utilizam. E a gente vai perguntar depois para o pessoal se tem algum problema de ser representante comercial de indústria, de serviço, do próprio comércio, distribuição, mas eu acho que se aplica a todos os nossos clientes, né, Letícia? Com certeza, Marcos. Uma coisa muito legal que você falou, no sentido da gente oferecer recursos, complementa com a informação que a Camila falou, que não é simplesmente falar, você tem que vender, você tem que fazer isso. Não, a gente ensina, a gente presta um serviço de informação, para que esse profissional de representação comercial esteja munido também, não só de, ai, por favor, compra meu produto aí. Não, a gente está capta, me ajuda aí, né? Nossa, ajudar aí dói, né, gente? Parece que dá um dó da pessoa. Mas não é bem assim, né, Marcos? Mais do que vender, a pessoa precisa estar munida de informação e, lógico, sempre se capacitar, né? E uma coisa que você falou agora, eu até depois vou pedir para o Iargo e para a Camila esplanarem um pouquinho mais, você citou aí, indústria, serviço, comércio. Pessoal, onde que um representante comercial pode atuar? O Marcos aqui já deu exemplo de três setores, né, três segmentos, mas ele pode atuar, vocês mesmo atuam aí no segmento de tecnologia, um representante comercial pode atuar em todas as áreas, em qualquer área que ele quiser? O que vocês me falam? Sem dúvida, na verdade, isso é uma visão que a gente leva não só para o representante, mas para todos os empreendedores do Brasil inteiro. Hoje a gente sabe a quantidade de empresas que são abertas ano após ano e cada uma dessas empresas pode ter uma força muito grande através da representação comercial, onde cada um pode montar sua equipe de vendas através de representantes autônomos, né, todos eles com um contrato formalizado certinho, comissionado, e fazer essa parceria, porque nada mais, nada mais é que representante é uma parceria, onde ele vai ajudar a alavancar os resultados do negócio. Pode ser uma loja, uma loja de roupa vai colocar uma equipe de vendas para vender sua roupa, ele vai direcionar, tudo depende da estratégia. Pode ser uma distribuidora de alimento, uma distribuidora de produtos químicos, né, a gama, qualquer um que tenha um produto pode montar uma equipe de vendas através de representantes comerciais. E a gente não pode esquecer também da área de serviços, né, pessoal, a área de serviços também não deixa de ser um produto, né, Então, hoje em dia, dentro da área de serviços, tu consegue uma comissão bem legal, dependendo do que tu tá oferecendo, né, dependendo da tua especialidade. Então, é importante a gente ter uma visão mais ampliada desse negócio, da representação. Qualquer empresa, ela precisa de vendas, não importa qual empresa é. Então, esse setor, ele tem que estar forte. E uma das maneiras que você tem de trazer uma força muito grande para o seu setor comercial é justamente a representação. Então, a gente viu muito, nós fomos em algumas feiras agora, nesses últimos dois meses, e lá a gente viu muito forte o pessoal da área de software. Então, o software é algo também que tem um valor agregado alto, que o representante pode trabalhar de uma forma bem legal e conseguir uma comissão boa. Então, também é mais uma área aí que dá para representar. São N áreas, eu acho que todas as áreas podem ser representadas, né? Porque precisa de uma venda. Onde precisa de uma venda, pode ter um representante. Maravilha. E, assim, interessante, a gente fala muito sobre multicanal, né, Letícia? A gente tenta orientar nossos clientes para que ele tenha a capacidade de ofertar o produto dele de várias formas, né? Então, aquele tradicional balcão, né, de uma casa agropecuária, de um pet shop, por exemplo, a venda pela internet, a venda por telefone. Mas, por que não também você contratar um representante para ir para a rua e vender para você, né? Esses dias a gente fez uma campanha comercial para estimular os nossos clientes a terem um mailing, né? A terem uma lista de clientes. Porque o pessoal que vende em uma loja, eles estão muito acostumados a dar só o cupom fiscal. Então, não existe, digamos assim, as informações do cliente. A gente fez uma campanha comercial para que eles tivessem essas informações. Para quê? Para que eles pudessem explorar outros canais de vendas que não só o próprio balcão. Mas explica para a gente, pessoal, assim, quais são as principais vantagens e, de repente, desvantagens do representante comercial. Tanto do ponto de vista, assim, da representada, de quem vai contratar, como também do próprio representante. Certo. Eu vou falar do ponto de vista da representada e aí o Iago vai falar sobre o ponto de vista do representante. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, assim, que a gente gosta e que quer mudar também essa visão em relação a representada e enxergar o representante. O representante comercial, ele não é um trabalhador da representada. Ele é um parceiro comercial e uma das nossas características do representante é justamente a autonomia. E muitas representadas, elas vêm com um formato de trabalho que acaba tirando a autonomia do representante. E isso é um grande erro, porque quando você tira a autonomia do representante, você está tirando o poder dele de escalar o negócio, tá? Então, você tem uma... Quando você fala de um representante que está trabalhando bem posicionado no mercado, ele vem com uma força muito grande, ele cria equipe, ele tem equipe de vendas, ele vai conquistar territórios, ele vai multiplicar teus resultados, vai te trazer um resultado muito maior do que um único vendedor externo. Então, você tem uma vantagem muito grande quando você tem um bom representante dentro do teu negócio, porque você consegue multiplicar teus resultados. Mas você precisa também dar condições desse representante trabalhar nesse formato, de multiplicar resultados, ou seja, precisa, além da autonomia que eu falei, enxergar ele como um parceiro comercial e não como um trabalhador, tá? E o que isso significa? Tem que dar boa comissão para ele, porque ele não consegue escalar o negócio, ele não consegue colocar equipe, ele não consegue trabalhar no marketing, ele não consegue multiplicar e estruturar o negócio dele, se ele não tiver uma boa comissão, onde ele possa trabalhar dessa forma e também gerar um lucro para ele. Então, quando o representante tem a possibilidade de crescer e estruturar o negócio dele de uma forma sólida e próspera, ele vai trazer esse mesmo formato para dentro do teu negócio como representado. Quando um cresce, o outro também vai crescer. A parceria tem que ser legal para os dois lados. Então, essa visão, nós como representantes, nós queremos também trazer para a representada, que você tem um benefício imenso de trabalhar com um profissional que quer multiplicar os seus resultados, que quer crescer, que quer trazer um resultado mais volumoso, mais pomposo para o teu negócio. Mas ele precisa ter meios de fazer isso. Então, a gente precisa também ter um olhar um pouquinho diferente do que se generalizou no mercado. Hoje, a gente vê muitas representadas dando comissões muito baixas, tratando o representante comercial como funcionário, querendo botar o horário, querendo colocar regras de visita e um monte de coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando nós, por exemplo, nós como representantes comerciais, nós temos um formato de trabalho que a gente sabe como dar resultado. Nós sabemos como alavancar qualquer negócio que só está na nossa mão. Só que a gente precisa ter essa autonomia para poder trabalhar no nosso formato, de forma como a gente sabe que funciona. E muitas vezes nós somos podados. Então, é importante também a representada ter um olhar um pouquinho diferente para o representante. E o representante precisa entender que ele precisa criar uma máquina de vendas. Muitas vezes tem muita visão da representada para o representante, enxergando eles como um vendedor externo. Muitas vezes querendo não ter vínculo. Ah, eu quero montar uma equipe de vendas, porém eu não quero ter um salário fixo, não quero ter CLT com encargos e tudo mais. Ah, então vamos colocar profissionais autônomos. Mas eles amarram tanto os profissionais autônomos que eles acabam engessando o trabalho dessa galera, desse pessoal de vendas, e eles começam a ficar sem visão. Então, é isso que a gente quer trazer para o mercado de representantes comercial. Tanto para as representadas também, quanto para os representantes. Porque se os representantes se estruturarem, se os representantes montarem uma equipe, uma máquina de vendas automática, forte, com bastante material para poder realmente dar resultado, as representadas também se beneficiam. Mas, com isso, precisamos ter um posicionamento. O representante comercial precisa ter um posicionamento como um profissional. Não é realmente um vendedor da representada A. A gente sempre fala que é importante o representante diversificar a sua carteira de produtos, não ficar somente na mão de um, porque eles precisam ser rentáveis, tem a sazonalidade de produtos, de regiões, e também tem a parte de comissão. Então, como a Camila falou, é importante o representante ter um bom ganho para poder ter a visão de montar uma equipe para multiplicar. A gente fala que a importância é dividir para multiplicar. Mas, sim, acontece muito dos representantes se acomodarem, de acharem que, ah, não, estou satisfeito nesses meus ganhos, então, se acomoda ali naquela região, naquela carteira de clientes, que todo mês geram as mesmas vendas. Então, isso que não pode acontecer. Como profissional, como empreendedor, sempre precisa querer mais. Precisa investir na tua máquina de vendas, precisa investir no negócio como marketing, posicionamento, mais clientes, mais equipe, para poder ser forte a longo prazo. Porque a nossa visão para todos é, tu precisa ter um negócio a longo prazo. É, sempre pensando nisso. E o representante, ele acaba tendo nas mãos algo muito próspero. Então, para o profissional de representação trabalhar com o posicionamento correto, poxa, ele pode ter o resultado que ele desejar. Escolhe qual resultado tu quer. Tu quer ganhar um milhão, dois milhões por mês, tu quer ganhar quatrocentos mil por mês, pode escolher o resultado que tu quiser. É só tu trabalhar da forma correta, construir o teu negócio, se estruturar e seguir adiante. Somente no ano passado, 2021, a gente vendeu para nossas representadas, que são quatro, mais de quarenta milhões. A gente gerou de comissionamento para a nossa empresa mais de um milhão e meio de comissão. Tudo por causa do posicionamento, da forma que a gente escalou o nosso negócio. E é isso que a gente quer ensinar os representantes do Brasil inteiro, a entender a importância desses pontos. E se há alguma vantagem em trabalhar como representante comercial, vamos lá, vou colocar algumas aqui. Você tem autonomia, você tem possibilidade de escolher morar onde você quiser, onde você quer morar, como você quer viver, quantas horas do dia você quer trabalhar, qual o tamanho da empresa você quer ter, quanto você quer ganhar por mês. Você pode escolher. Você escolhe a vida que você quer, porque a natureza da representação comercial é justamente a autonomia. E a autonomia te dá o poder de escolher como você quer fazer tudo na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Perfeito, pessoal. Bom, uma coisa que você citou, Camila, é exatamente isso, a questão da autonomia, né, Marcos? Então, assim, em resumo, depende do representante, depende do profissional. A autonomia, ok, mas como a gente acabou de falar, como depende dele, a gente quer ir para o lado, pelo menos a minha pergunta aqui vai para o lado assim, ok, ele pode fazer o horário dele, tem a autonomia dele, mas depende dele também o sucesso ou não. O Iargo também já citou algumas coisas como como ser um bom representante, sempre estar aí atualizado, participar de campanhas de marketing, ter material, mas, assim, a minha pergunta é, o que diferencia o bom representante do ótimo representante e o que ele tem que fazer no sentido, assim, de se destacar mesmo, ele tem que se atualizar as novidades, qual o segredo? Eu sei que não existe uma fórmula mágica, mas qual o segredo, qual o conselho que vocês dão para que o bom representante se torne ótimo? O bom representante para nós é aquele cara que já vem, já atende a carteira bem, sabe, tem bons resultados, porém... Trabalha sozinho. Trabalha sozinho, não tem uma marca do seu escritório de representação, não tem... Trabalha com o criativo da representada, ele fica divulgando o trabalho da representada e não o trabalho do escritório de representação dele, né? Então, ele tem que saber se posicionar. Nós temos... Nós criamos um método chamado método posicionamento de valor e uma das coisas para você se tornar um ótimo representante é você se colocar no mercado, se posicionar no mercado como um profissional de representação e um profissional de representação não é só vender, o papel dele não é só vender. Então, um bom representante, ele vai, vai vender, vai fazer um bom trabalho de vendas, mas um ótimo representante, ele vai fazer o quê? Ele vai criar a carteira dele, dar volume, estrutura para o negócio dele, ele vai ter uma estrutura mínima que a gente diz que é a tua marca, a identidade visual, trabalhar com os seus próprios criativos e ele vai ser um gestor do negócio dele para se diferenciar. diferenciar, vai montar a sua própria equipe, vai trabalhar com marketing, vai trabalhar com marketing de conteúdo, vai dar valor para o cliente e para o mercado. Então, aquilo que o Iago falou, de, ah, não é só aquilo, compra o meu produto, compra o meu produto, está aqui, está precisando de alguma coisa, você está precisando de alguma coisa, aí como é que está? Vamos comprar? Não, isso passou, isso não existe, não tem mais espaço para isso. vocês mesmos já estão se diferenciando com esse podcast que vocês estão fazendo e vocês nos falaram antes de começar aqui que as vendas mudaram e é assim, a gente precisa se posicionar de uma forma diferente, trazer conteúdo relevante que os nossos clientes, eles não são meros compradores, eles são uma empresa e eles querem fazer o negócio deles crescer. Você, como representante comercial, você vai ser um consultor de negócios para ele, você vai dizer, olha, eu tenho aqui um novo produto que você pode colocar no teu negócio que vai alavancar 30% das tuas vendas. Então, a gente tem que saber, como você falou, que a gente precisa ter um conhecimento do mercado. Sim, a gente precisa se atualizar, a gente precisa aprender novas técnicas de vendas, a gente precisa aprender a gerir a nossa equipe, nós precisamos aprender sobre marketing digital, nós precisamos aprender a conversar com o nosso cliente, a ouvir o nosso cliente. Então, isso vai diferenciar um bom representante de um ótimo representante. E eu acrescento ainda que o vendedor, o representante excelente, ele é o representante que ele entende que o mercado mudou, é o representante que entende que qualquer árvore na esquina que um comprador chutar vai ter outras 10 empresas vendendo praticamente o mesmo produto que ele. Se não pensar dessa forma, eles sempre vão pensar no preço, preço, preço. Então, no mercado, hoje em dia, o representante que quer se destacar ele precisa se diferenciar, não só os representantes, mas as empresas também. Eu vejo representantes trabalhando no mesmo formato que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que meu pai trabalhava como representante ainda, pegando o seu catálogo e indo cliente por cliente. Não. A gente fala que o representante do futuro, que vai se manter até o futuro, é o representante digital, é o representante que vai ter uma presença digitalmente, não só se apoiando na marca das representadas, mas também tem um posicionamento da sua estrutura como escritório de representação, a sua equipe de vendas, a sua força de vendas, onde as representadas vão olhar para ele, pô, eu quero ter esse cara aqui na minha empresa, eu quero manter ele na minha empresa. Então, não adianta o representante querer vir chorar que as representadas estão dividindo regiões, estão baixando o comissionamento, se não tiver uma identidade visual, se não tiver uma boa apresentação, se não tiver uma equipe de vendas, se não tiver no mercado digital, se não depender 100% da representada, porque o representante reclama, às vezes, tanto das representadas, que não estão sendo autônomos. Pô, só um pouquinho. Representante autônomo. Então, tá, tu trabalha automaticamente? Não, dependo 100% de mim para visitar cliente por cliente. Se eu ficar doente, minhas comissões vão lá embaixo e eu quebro. Isso é um representante excelente. Então, gente, estou tendo aqui vários insights, né? A gente... Olha, vocês estão me convencendo a contratar só representante, hein? Brincadeira, a gente tem um modelo bastante pautado na representação comercial, mas assim, eu tenho alguns insights aqui até para passar para os nossos clientes, sabe? Esse modelo da pastinha ou do balconista, aquela venda passiva, no caso de lojistas, por que não, gente, contratar um representante comercial? Você que atende uma fazenda, por exemplo, faz uma parceria com um médico veterinário que é comercial, já propõe uma representação para ele, ele vai estar todo dia na fazenda, ele vai estar prestando um serviço e, de repente, fazendo venda de produto para você. No caso de empresas de controle de pragas, é muito comum, Letícia, quem compra o serviço das indústrias para fazer esse controle de pragas está associado ao departamento de gestão de qualidade ou meio ambiente. E esse pessoal precisa de outros serviços, né? Por exemplo, a questão da segurança e saúde do trabalho, a questão de limpeza, uma série de outros serviços agregados, por que não procurar alguém que já faz esse tipo de trabalho e tem acesso à indústria, tem acesso ao cliente e estabelecer uma parceria? Então, assim, a gente tem que sair um pouquinho da caixinha, né? Para entender o que está acontecendo no mundo moderno. Se a gente não se atualizar, se a gente não conseguir ocupar esses espaços, entender também a... Eu vejo, assim, uma grande vantagem quando você trabalha com representação comercial e pastas que não conflitam e se complementam, uma grande economia de tempo para o comprador, sabe? O cara te atende, ele já consegue resolver ali, vai, uma boa parte dos problemas dele conversando com uma pessoa, né? Isso é muito importante porque tempo é dinheiro e você às vezes precisa atender quatro, cinco representantes diferentes ou quatro, cinco vendedores de empresas diferentes e isso acaba te tomando um certo tempo e, assim, a venda, ela é muito confiança, né? Então, se você não confia na pessoa, você tem uma tendência de demorar mais no processo de venda. Esses dias eu estava junto com um representante comercial nosso e, assim, foi tão fácil fazer, assim, o pedido. Eu falei assim, nossa, que simples, né? Porque, na verdade, não é simples. Na verdade, existe uma confiança entre as partes muito grande porque aquele representante já ajudou muito aquele cliente no passado, né? Então, eventualmente, naquele dia foi simplesmente tirar um pedido. Mas o tanto que ele já ajudou aquela loja, o tanto que o comprador confiava nele, facilita as coisas, acelera e aí ele pode tirar, vai, dois, três pedidos de outras representadas, economiza tempo. Então, assim, tem muita vantagem de você saber trabalhar com um representante comercial. Então, às vezes, as pessoas ficam muito presas ao vendedor CLT porque elas querem ter o controle, né? Parece que, assim, assim, como eles não dão condição, como eles não confiam neles mesmos, muitas vezes, então eles querem ter o controle da situação, aquela centralização muito grande e, muitas vezes, você perde qualidade dessa forma, né? Você perde, inclusive, quantidade, né? Porque se você fica controlando muito, você perde tempo. Então, assim, é muito bacana essa questão da representação se bem trabalhada, se bem entendida, né? E a gente viu que tem bastante papo que vai render o assunto. Com certeza. Então, a gente vai anunciar aí o segundo capítulo, tá, pessoal? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não é aquele programa lá, tá parecendo Chaves, né, Marcos? Nesse mesmo horário, nesse mesmo local, mas não é, gente. É o Podcast Max. Então, semana que vem, a gente volta no mesmo horário, pessoal, pra dar continuidade nesse assunto que tá muito bacana e que vai ser muito enriquecedor. Até lá. Gente, até o próximo capítulo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto